Não tem nada planejado, a partir de agora é o que vai acontecer. Tem cores. Isso aqui é o que a gente hoje chamaria de um Fórmula 2. Houston, we got a problem. Can I get the vehicle information? It's an AutoZen. Welcome, good morning. Have a wonderful day again. We're getting back. No practice. It's an AutoZen. Bom, vamos lá. A gente vai fazer uma primeira viagem de umas 30 milhas. Uma viagem de teste, certo? Na verdade não tem nada planejado, a partir de agora é o que vai acontecer. 36 minutos, 40 milhas. 40 milhas, bom, vamos lá. Vamos ligar esse ar. Vamos ligar no AutoZen aqui porque tá bem quente, depois a gente diminui um pouco. Ai meu Deus, bora. Viagem de teste, pra onde a gente vai? Pra Renessei. Renessei Performance. É aqui no Texas, a gente tá do lado deles aqui em Houston. E você deve conhecer alguns carros recordistas, né? Eles têm a Raptor, a Velociraptor, a Mamute. Tem umas modificações que eles fazem dos Lotus, enfim. Renessei é bem conhecido na parte de Performance. E eles não fazem só motores, eles fazem os carros também, né? E são bem famosos aqui. Então, como tá muito perto... Dá pra testar o AutoZen, sentir um pouco do carro e treinar também, né? Tem uma espécie de gostinho do que vai ser as dificuldades dessa viagem. Começando pelo... Pela própria... Olha, agora eu vou ter que acessar aqui... Tá vendo? Eu tô acelerando até uns 5 mil rotações e o carro só tá crescendo, né? É o suficiente, já entro na terceira. Isso é legal de ter um câmbio bem escalonado e um motor que gira ao mesmo tempo, né? Por isso que eu também tô dizendo que esse carro, ele não tem só 60 cavalos, mas nem... Entrando de segunda... Dá pra ver o estourinho da turbina e o carro, ele começa a ficar meio... Meio arisco, né? As pequenas correções que você faz, o carro movimenta muito. Isso é um sinal de agilidade, de baixo peso, de roda pequena, de aro pequeno, mas também de carro desalinhado. E eu não sei exatamente qual dessas coisas que eu falei é o que tá causando... Ó! Ah! Se você não virar nada o volante, o cara já bota de faixa, mano. É! Complicado, mano. Aí eu tô usando um Waze aqui. Já viu que eu vou ter que comprar um suporte de celular? Botei um Waze aqui no pará. Se o carro perder pressão de óleo, eu virei e fiquei o nível. Mas se o carro perder pressão de óleo, eu não vou saber. Porque tá bem em cima das luzes de... De indicação aí. Ai, caralho, tinha um carro aí. Agora eu tô entrando numa rodovia. Eu tenho que acelerar. Quando você acelera, o carro começa a ficar... Arisco. E agora começa... Começa a aventura, cara. Olha aí, ó. Olha o meu visto de ficar... Encostado assim, ó. Quando eu tô do lado aqui... Eu tenho o visto de botar a roda esquerda em cima da faixa. Aqui do lado esquerdo, né. E... Enfim. Barulho de... Eu acho que é de pneu, na verdade. Parece de rolamento, mas não é. É de pneu. Ó, mudou o asfalto, mudou o barulho. Aí... Passa uma tarroa do seu lado. O carro é muito grande, mano. Ó, isso aqui, ó. É uma série 5, uma F10. Ou não, seria uma série 3. Parece ela tão grande. Não, é uma F10 mesmo. E, cara, eu tô sentindo... Eu tô sentado, a minha cabeça tá... Debaixo da linha da maçaneta do carro, velho. Ih, cara, era aqui? Era. Era aqui. Tá vendo? Tem que ficar prestando atenção. Quase perdi. Quase entrei no lugar errado. E eu tô agora a... Ó, o limite é 65 milhas. Esse é o limite de velocidade. Que dá por volta de 100 por hora, mais ou menos. Cara, eu espero que esse barulho seja a ressonância de pneu, cara. E não o rolamento de câmbio, alguma coisa assim. Mas antes de ir pra Hennessy, a gente resolveu dar um banho no Altuzan de uma maneira bem americana. Do you know what washout we're looking for today? Ah, which one do you recommend for a small, a microcar? Dude, yeah, where is this thing even from? Yeah, it's from Japan. It's called an Altuzan, like a Mazda. Oh, yeah. But it's smaller. I love it. Um, I mean... Do you think it will fit there? I think so. Like wheelbase or something? Yeah, it's just one wheel that it takes. Just one wheel? So... Okay. Maybe I should call my manager? No, if you think that there is no problem, I'm gonna go through. Yeah, I think it'll be good. Okay, okay, Ben. É, a gente vai lavar na moda americana. Lava, risca e depois seca. Eu não faço ideia de onde tá a roda. E é um bom jeito de descobrir também se o carro tem vazamento. Certo? Afinal, 94, né? Essas borrachinhas, elas podem estar secadas. Meu Deus. Isso tá começando a ficar um pouco assustado, né? Alguma coisa raspando? Tem cores. Esse espelhinho tá assim agora, agora eu posso fazer uma escuba. Ainda tá lá. Ahá! Falei! Viu? Tá vazando. Ó, tá passando até o carro. Passando até o frentinho, velho. Ai, meu Deus. O medo é a máquina ter pego o carro, né? Ah! Nada mal. Vamos ver como é que ficou lá fora? Então, tá vazando mesmo. O vazamento aqui assim, ó. Tá até sujo ali, agora que eu vi. Do outro lado igualzinho, no mesmo lugar. Eu achei que ia perder o espelhinho. Mas ainda tá aí. Eu trouxe a dar uma olhada. Aqueles parafusos de roda do Batman. A roda traseira. Cara, eu tô conseguindo ver a parte inferior do carro. Eu consigo ver cardan, eu consigo ver o tirante. Ela tá a menos de um metro de você. E a roda é dupla traseira. Isso é louco, velho. É muito estacionista isso, velho. Olha o tamanho do... Olha o tamanho da ponteira do escape do cara, velho. Ah! Ah! Eu já ia pra cá. Só que não, a mão tá aqui. Eu tenho que trocar a marcha. Ah, eu tenho que usar a esquerda. Ah, porra, que isso? What the fuck? O tio Zé não gosta da gente, não. Oitrião Zé é tipo onde se fosse, velho. Ah, eu fiz pra cá. Ah, eu que for culpa. Ah, eu cheguei lá. Ah, eu nem. Ah, eu tenho que ver. Ah, eu tenho que ver. Ah, eu peguei lá. Ah, eu. Ah, eu tenho que ver Olympic nosso canal! Ah, eu acho eu pra casa para uma casa. Ah, eu gosto aqui para aести chave. Ah, eu posso deixar uma coisa de pensar na casa festa? Ah, eu sei que vai pra cá. Ah, eu gosto, dois escolar seja bizar, a gente que se sabe evacuar e tralando nada. Ah, eu gosto aqui겠다, mas porque é meio difícil. Tem um aviso de propriedade privada. Eu tô no Texas, né? Exatamente. Só no Brasil mesmo que a gente chega nos lugares e as pessoas prontamente atendem a gente. Come and take it. Certo. Será que a gente consegue? Não, né? Tá com cadeado ali no portão. Tá com cadeado no portão? Será que é aqui a entrada? Ou a gente tá na entrada errada? Não, seria aqui. Certo? Ou não? Vamos parar um pouco. Eu vou descer. Vou ver se alguém atende a gente aí. Talvez pelo horário já... Tem uma outra entrada lá. Vamos ver ali, ó. Se não for também, não tem ninguém na guarita. Será que tem a pista dos caras aqui, né? Tá fechado. Vamos deixar aí. Às vezes a gente abre as portas, os caras estão olhando a gente da janela lá e eles veem... Que porra é essa? Aí vem curioso, hein? Bom, então na verdade a gente escolheu ir pra Rennes porque era pertinho. E a gente ia conseguir testar o carro. E de tabela talvez a gente ia conhecer uma das preparadoras mais famosas do mundo. E são famosos por essas coisas que eles têm aqui, por exemplo. Todos esses carros aqui me disseram que já foram vendidos. E aqui basicamente é um mar de F-150, 150 Raptor, aquelas GMC, Tahoe. Só caminhonete que eles modificam, tanto na parte de performance, mas também suspensão, estética, eles fazem também bastante. E também tem os outros, os Corvettes, o Lotus. Mas uma coisa chama atenção, né? Isso é a Rennes. Esse galpão de fábrica aqui, parecido com um galpão lá da João Dias, lá de São Paulo, na zona industrial velha de São Paulo, né? Na beira, os carros na grama. Tem muito glamour, não é que nem a Pagani, né? Que comparação. Nada a ver, eu acabei de fazer, mas... É simples, né? E os caras têm uma pista lá atrás pra fazer os testes. Enfim, não é hoje que a gente vai ver isso aqui. Eu vou ver se durante a semana a gente consegue, a gente vai ficar uns quatro dias aqui em Houston. Aqui é um lugar que vale visitar. E talvez na segunda... Segunda é feriado, na verdade. Hoje é sábado. A gente está umas três da tarde. Domingo com certeza não vão abrir. Segunda é feriado. E terça a gente já começa a viagem. Talvez a gente consiga voltar aqui. Mas... Não sabemos. Mas o mais importante é que a gente viu que... É! O Tuzan tem que ficar esperto. Ergonomia terrível, mas é por causa do banco que mudou. Eu ainda não me achei ali. Copia bastante. Principalmente quando a gente tem os groovings da estrada. O grooving é isso aqui, ó. Vem dar uma olhada. Uma olhada das estradas do Texas. Você vê o asfalto assim, ó. Ele é todo enrugado assim, né? O grooving seria o quê? O sulco? Sulcado, né? E quando o grooving está nesse sentido. No sentido da rodovia. Às vezes a máquina fez umas curvas assim, ó. E quando o grooving vai para a direita, o carro também vai assim. Aí... Enfim, ele copia bastante, né? E não é hoje que a gente vai visitar a Hennessy. E os caminhões daqui são muito bonitos. E grandes. E perigosos. Hahahaha! Bora voltar lá. Vamos comer. A gente... O quê? Tomou um café da manhã às oito, né? Você está cheio até agora? Você não está com fome. Você está com fome? Sério fome. Vamos brincar no almoço, né? Você também? Bora. Bora voltar. Vamos... Vamos continuar. Clayton! Você ainda está com a gente, Clayton? É o Clayton. O Arthur Zui que deu o nome. Ele está com a gente desde Katie. Onde a gente saiu, onde ele entrou. Quando eu conheci ele, ele era verde e agora ele está marrom. E a gente deixou esse carro, a gente ficou gravando esse carro aqui umas quatro horas com porta aberta e tudo. E o Clayton gosta do Autozan. Clayton é um entusiasta automotivo. E é o terceiro passageiro aqui. Da... No Strongwell. Né? Bora! A gente vai quebrar um semi-eixo aqui. E aí você duvida. Por que a gente tem dúvida se o Autozan vai chegar em Miami, né? E aí... E aí... Sabe alguma coisa que eu notei? Hum... A... A... Reação das pessoas para o Autozan está um pouco fora da curva. A quantidade? A quantidade. Mais do que uma Ferrari em São Paulo. Mais do que uma Ferrari em São Paulo. E a gente já teve essa experiência. Algumas vezes. Bom... Vamos para onde agora? Lá para o... Para a pista? Vai ser a primeira pernada longa... Com carro. Os primeiros 250 km com o Autozan. Primeira viagem longa com o Autozan, certo? Vamos dar uma olhada para ver como é que está o carro. Vamos botar um pouco de carga térmica nele. Esquentar essa turbina. E torcer para nenhuma caminhonete passar por cima da gente. É... Isso a gente vai ver também, né? Ficar longe dos caminhões. Isso significa que a gente tem que ficar na faixa da esquerda. Os caminhões estão na direita. A gente tem que ser mais rápido que eles, então. Será que passa de 100 km por hora? Acho que sim. Esse carro está puxando bem, cara. Se o câmbio permitir... É... A gente não sabe a relação da quinta ainda, né? Mas... O carro de até terceira ali, ele está puxando bem, cara. Ele puxa bem. Não tem os 60 cavalos, não. Que o pessoal fala, não. Você vê que a referência muda aqui, né? Por causa do peso, não. 700 kg. É uma outra referência. Então, mais uma coisa. Ele vai ter que acabar o... O café é porque não tem espaço pra copas lá dentro. Mal tem pra gente? Não, Andy. É que não tem porta copas, meu. O japonês não tem drive-thru. Ele come as coisas na casa dele. Bora. Tô começando a entrar no cambiamento com a mão esquerda, né? Isso... E aqui, talvez, não tá perfeito. Mas... Eu sempre escutei as teorias do volante à direita, sendo mais ergonomicamente plausível e lógico. E, realmente, quando você chega num semáforo e começa a cambiar aqui, depois de um tempo dirigindo o carro, faz muito mais sentido. Pelo menos, se você for destro. Talvez, se você fosse canhoto. Né? Mas, enfim. Existem mais destros no mundo do que canhotos. E existem menos carros no mundo em direção direita. A coisa tá invertida, tá ligado? Sim. Eu acho que é isso. É... Mas isso é só o início. No final, em Miami, eu já vou estar fazendo punta-ataco. Aí, ó. Enfim. Também o... Acho que os trambuladores não ajudam. É. Tem uma coisa também, né? Rola uma torção ali. Vamos tentar de novo. Rola uma torção lá do conjunto e isso provavelmente deve estar afetando o ângulo aqui do trambulador. Que é por varão isso aqui. Pelo menos ali em cima é varão. Não sei se tem cabo aqui no meio. Isso é uma coisa que a gente não vai conseguir descobrir tão facilmente assim. Mas começa a fazer sentido isso aqui. Muito sentido. Muito sentido. Muito sentido. E por último também, a coisa de você dirigir um carro de volante à direita em mão europeia, né? Não em mão imperial. É... Agora eu estou começando a me acostumar a ficar próximo da faixa. Porque eu estou... Antes o meu cérebro estava jogando o carro para o meio da faixa. Para eu ficar aonde eu fico, ó. Vou entrar agora aqui, ó. Para eu ficar aqui, ó. Onde eu fico quando eu estou do lado esquerdo. Que é próximo dessa faixa. Essa faixa está passando mais perto de mim. Você está em cima dela agora. É isso aí. É... É um treinamento cerebral. Falta... Só cinco milhas. Estamos quase lá. Mano... Dá uma olhada. Eu estava rodando com o celular aqui, ó. Agora eu tirei. Estou sem combustível. Ainda vê que a gente está vindo para uma pista. Espero que os caras tenham gasolina aí. Parece que é 30 litros o torque. Vixe Maria, mano. Nossa, velho. A gente ia ficar sem gasolina, mano. Espero que tenha aí dentro. E agora? Vamos ver. Ok. Vai ter que abrir. Olha a reação. Eu pensei que era um Ferrari miniatura. Sim, é, na verdade. É. Como a Testa Rosa. Efeito Autozan, não? Efeito Autozan. Efeito Etozan. Bom, então a gente trouxe o Autozan aqui para um lugar bem apropriado para a gente conhecer um pouco mais do automobilismo texano e também reencontrar alguns amigos. E aí, mano? E aí, cara. Tudo bom, mano? Como é que estão as coisas aí? Tá entrando em marcha o carro, cara. Vixe. É. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu apresentar aqui. Rafa Toledo. Rafael Toledo. Certo? Rafa é um brasileiro que corre aqui na... Qual que é a equipe? Fórmula 3. Equipe de Fórmula 3. Equipe de Fórmula 3. É. Didi Autosports. Didi Autosports. Didi. Didi. Didi Autosports. E... Ele devia estar correndo. Sim, devia estar correndo agora, né? Devia. Mas deu errado na qualificação. Não está pegando marcha. Então eu voltei aqui para o boxe. O carro está aqui. Está aqui. Vamos dar uma olhada? Bora. Bora. Fórmula 3. Uau. O carro está aqui? Como é o meu nome ali? Hã? Mazda. Hã? Isso é um sinal. Nossa, como é baixo, cara. É, bem baixo. O motor está meio inclinado, na verdade. Isso aqui é o banco. Parte do banco, mas você coloca uma... Tipo um... Isso foi moldado para você, certo? É, foi. A gente vai montar um novo. Ali, soft hard seria... Suspensão. Suspensão. Você tem distribuição de freio? Válvula de freio? É tudo no computador. Ah, é eletrônico. Você ajusta no computador. Certo. E aí, ele ajusta onde eu quero mais freio. Então, soft hard vai trabalhar com pressão, talvez? Sim. Tá. Nossa, tem um monte de botão ali. Caralho. Vamos dar uma olhada nesse motor primeiro aqui. A gente está falando de um 4 cilindros aqui. Um Mazda. 4 cilindros. Aspirado? É, aspirado. Quantos cavalos a gente está fazendo aqui? 350. 350 cavalos. 350 cavalos. E... Peso? Hum... Tem ideia? 1.300 pounds. 1.300 pounds? 1.300 pounds? 1.300 pounds. 800, 700 quilos, mais ou menos. 800 a 700 quilos. É basicamente o peso de um Fórmula 1. Ah, não. Mas sem Kers. É, é. Fórmula 1 é... É 800 quilos, tudo cheio. Ah. Então é, quase a mesma coisa. Certo. E não engata a marcha. Agora já está engatando. Ah, conseguiu? Já conseguiu. O que que era? Tinha que... Você sabe? Adicionar pressão no tanque de nitro que a gente colocou no carro para engatar mais rápido a marcha. Perfeito. Então já... Perfeito. Consertado. Ah, faz sentido. A gente tem um bloco de válvulas aqui, ó. Isso aqui provavelmente são sangradores ou válvulas de alívio. E isso vai direto para o trambolador. É... É... É compressado? Podemos ver naquele? Esse aqui tem o mesmo setor. Então... Esse é o macadamio que muda o alívio, certo? Esse é o actuator. Sim, ok. Então... Tem algumas válvulas ali. Válvulas, solenoides. Sim, sim. Tem upshift, downshift, e blip. É muito impressionante, na verdade. É um bom sistema. E é um motor de Mazda, não é? É um motor de Rotary. Sim, é um motor de Mazda. Oh, é um motor de Rotary. Ok, ok. Agora faz sentido. É... São quatro Rotary? Não. Quantos Rotary? Não, são dois. Porque há, tipo, quatro intakes... Sim, são quatro plugas. Quatro plugas também? Sim. Ok. Então, cada plug vai no Rotary? Tem duas pontas e um motor. Sim. Assim, certo? Sim. Tem duas plugas no Rotary, e duas pontas no back. Então... Na verdade, não é um quatro cilindros. É um... É um... Dois rotores. Dois rotores. Dois rotores. Então, é um motor Rotary... É... Wankel, certo? Mazda. Pfff... Lógico. Dois rotores por cilindro, como o básico de um... De um Wankel. Aquela alavanca que ele mexe lá dentro, ó. Ela tá ligada nessa barra aqui. Que tá ligada nessa espécie de mola. E aqui a gente tem um sistema de suspensão Push Rod. Certo? Então, essa barra, o Rod, vai puxar o amortecedor. E isso daqui é uma articulação. E ela tá presa tanto na roda, quanto na própria barra. E aí, conforme ele vai botando pra frente e pra trás, ele muda o ângulo desta barra aqui. E aí, se você ver, ela não é uniforme, certo? Se a gente pressionar a mola por esse lado, ela vai ter uma flexão. Se eu viro e pressiono agora desse lado, tem um... Muito mais... Rigidez ali. E aí, assim, você controla a rigidez da suspensão aqui dianteira. Ou Sway Bars, né? Isso aqui como se fosse... Não exatamente, mas... Como se fosse uma barra estabilizadora com... Que tem influência direta no amortecimento. Mais de competição mesmo, certo? Mas esse é um sistema de suspensão dianteira ajustável, mecanicamente. Por esse sistema, apenas trabalhando com o próprio material, né? O ângulo da própria... Só que a gente pode chamar de uma mola. Que muda a sua rigidez pelo ângulo aqui da atuação, né? Dessa outra barra aqui. E aí, você muda o comportamento da suspensão dianteira. Vai acelerar. Vai entrar numa curva. Que é entrar numa curva com uma velocidade X, Y. Certo? Isso aqui vai influenciar diretamente aqui... No comportamento do carro no eixo dianteiro. Acho que é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Bom, então depois de resolver o problema das trocas de marcha. Basicamente foi dar uma carga no sistema do cilindro que armazena ali a pressão. O pessoal botou os carros na pista e teve mais uma etapa do campeonato regional que eles estão tendo ali. Carros super diferentes competindo ao mesmo tempo. Vale ressaltar que o nosso amigo Rafa se deu muito bem. Tirou aí o segundo lugar entre todos que estavam correndo. Ficou atrás só do próprio dono do autódromo. E depois da prova a gente aproveitou pra visitar a garagem dele e conhecer um dos brinquedos que ele escondia lá. Dá uma olhada. Ok, mas tem coisas estranhas aqui, certo? Porque a gente tem um logo da Ferrari e da Alfa. Bom, é o seguinte. Isso aqui é o que a gente hoje chamaria de um Fórmula 2. Mas na época era o GP2. E a gente tá falando de uma categoria aqui que as coisas começam a ficar over engineering, super dimensionadas em vários setores aqui. Tem muita coisa pra falar. Eu conheço 5% desse carro, que foi o que eu consegui conversar com o mecânico, o Darren, que é o curador disso tudo, né? Mas tem muitas coisas que eu bato o olho e já consigo traduzir. Olha... Caralho... Bom... Vamos começar aqui do que interessa, né? Já vamos começar do motor. E esse aqui é um V8. Então, na verdade, ó... A gente tá com o carro desmontado e ele tá fazendo um serviço de embreagem, certo? Aqui está o motor, aqui está o Output Shaft do próprio motor. Olha, já mexendo nas coisas aqui dos outros. Aqui fica a embreagem, né? E esse daqui é a própria transmissão do carro. E olha assim, a primeira coisa que chama atenção é a própria fundição das peças, né? Não é nada adaptado aqui, é tudo feito pro carro, né? E, bom, enfim... A gente tá falando aqui de um V8, aspirado, de 4 litros, que tá produzindo aí por volta dos seus 600 e alguma coisa cavalos. A gente nunca sabe o número certo. E esse é um V8 francês, de uma empresa chamada Mecachrome, certo? E é um V8 de competição. O que a gente vai esperar de um V8 de competição? Borboletas individuais. Eu tenho aqui, ó, o mecanismo do acelerador, indo em duas hastes. Eu nem sei se eu podia estar mexendo nessas coisas, mas bora. Todo esse corte do motor aqui exposto e aqui tá o V do motor, né? Outra coisa que, lógico, você vai esperar que isso daqui vai ser um sistema de cárter seco. E a gente tem aqui, assim, pra você pegar 4 litros e produzir 600 cavalos, não tem muita mágica, certo? Você, geralmente, precisa girar bastante pra chegar, se for um motor naturalmente aspirado. E, geralmente, também você precisa de uma compressão mais alta, né? Isso vai exigir combustíveis com maior octanagem e é tudo uma bola de neve. E aí você consegue tirar aí os seus 600 de um motor naturalmente aspirado, certo? Giro, compressão, alta eficiência volumétrica, então por isso que você tem borboletas individuais. Depois, aqui na própria saída, todos os dutos do cabeçote devem ser assim, tipo, projetados com CFD pra máxima eficiência, fluxo laminar, blá, blá, blá. E aí, vocês estão vendo aí do outro lado, esse sistema de coletor com o Merge Collector, eu já falei isso no canal, certo? Olha aqui a mesma tecnologia, só que, geralmente, vocês devem estar vendo aí essa coloração dourada passando pro roxo, depois pro azul, o azul claro. Isso seria uma coloração natural de um sistema de titânio, mas não. O Darren falou que isso daqui, na verdade, é inconel. Inconel, na verdade, é uma liga muito utilizada em alta performance em carros, em aeroespacial também. Geralmente, é onde tem calor, certo? E é uma liga não ferrosa, ela é resistente à oxidação e muito adequada pra altas temperaturas, altas cargas, enfim, é um material que aguenta o tranco, principalmente tratando disso daqui, né? E aí, a gente olha os comprimentos aqui dos coletores, a separação, a gente tem esses fechamentos aqui pra você ligar o Merge Collector, aí depois vem o restante do escape, que tá aqui, ó. E aí, aqui a gente tem um outro Merge Collector. Então, a gente tá falando de um V8 com virabrequim plano, certo? Então, um motor que vai produzir as frequências organizadas, even foreign. E elas vão se encontrar aqui no intervalo certo e quando elas passam por essas uniões, tanto que a gente tá vendo aqui na ponta do Merge Collector e depois... Isso daqui deve ser mais ou menos assim, ó. Deve vir por cima da transmissão, certo? Olha as EGTs aqui, ó. Isso aqui são as Thermoplugs. Aqui a gente tem dois metais com dilatações diferentes. Essas dilatações alteram o sinal que vem aqui do próprio sensor e passa por aqui. E assim a gente mede a temperatura dos gases de escapamento. Isso aqui fica bem no fluxo. E isso é um jeito de você monitorar o resultado de todo o processo de combustão lá dentro do motor. Tanto pra proteger o motor, para também como ver o seu rendimento, né? O seu comportamento, enfim. EGTs é uma das primeiras coisas que podem dar o sinal de que tem alguma coisa de errado lá, certo? Ou na calibração, ou no funcionamento do carro. Exhaust Gas Temperature, ou temperaturas dos gases de exaustão, certo? Depois vamos lá. Esse carro também tem um outro sistema muito interessante e polêmico, que é essa... Dá uma olhada aqui. Essa daqui é a asa traseira do carro. Super estreita. E aqui em cima da asa a gente tem essa aleta que ela é regulável. Veja que ela tá numa articulação. E aqui a gente tem uma outra articulação para prender isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Isso vai preso ali, certo? Essa meia lua fica aqui. E o atuador tá aqui, ó. Isso é um atuador hidráulico. A gente tem duas linhas hidráulicas. Tem um cabeamento aqui que pode ser um sensor de posição, provavelmente. Um sensor de efeito Hall. E isso daqui, na verdade, controla o ângulo dessa asa. DRS Drag Reduction System. E basicamente é um sistema que a FIA criou, voltado mais para o próprio espetáculo de uma competição de corrida com vários carros. Ao apertar uma aleta que o piloto tem ali no próprio volante, um pouco acima da aleta da marcha mesmo, ele aperta essa aleta e essa asa muda de ângulo. Na maior parte do circuito a aleta tá abaixada e isso gera um arrasto e freia o carro, certo? Impõe uma dificuldade do carro para o movimento para a frente. E aí quando o piloto aperta o botão, essa asa muda o seu ângulo, você diminui esse arrasto e o carro consegue, por exemplo, fazer uma ultrapassagem com mais eficiência. E aí, dependendo da regulação da prova, você cria oportunidades de ultrapassagem. Então, tem provas que permitem você usar isso só em alguns trechos da pista, tem provas que fazem uma pontuação para você, pode usar durante X segundos. Enfim, isso para aumentar a variabilidade, a imprevisibilidade de uma corrida. E pode ser utilizado também para você alterar, por exemplo, mais downforce, mais aderência no eixo traseiro em curvas de média velocidade. Tudo vai regular de acordo com o regulamento da prova que você está correndo, mas esse é um sistema polêmico. Mas também tem aqui e de atuação hidráulica, certo? Com este atuador aqui, esse sistema. Tudo de carbono, né? Nada que é por acaso, provavelmente isso daqui deve estar passando aqui pelo meio. Está tudo desmontado. E esse é o atuador do ângulo aqui. Na verdade, isso aqui deve ficar parado e provavelmente esse pistão deve subir aqui nesse ângulo. Certo? Isso, isso vai preso aqui. E o pistão deve estar preso nessa ponta aqui. Aqui, ó. E aí isso aqui deve fazer esse movimento aqui. É intípico de competição mesmo. Tem mais coisa legal aqui. Depois, vamos falar do carro mesmo, da própria estrutura do carro. Primeiro, madeira. Eu tenho madeira, que nem a gente mostrou lá na cera. Está aqui embaixo, essa chapa aqui, ó. Isso aqui é madeira. Inclusive, está um pouco impregnada de óleo. Muito interessante. Mas o carro, na maior parte da sua construção, é feito de fibra de carbono, né? E aqui a gente tem aquela estrutura que é a própria, o próprio exterior, o próprio formato do carro, é a sua própria estrutura, né? Que é o que a gente chama de estruturas de monocoque, certo? A gente não tem barras estruturais de uma espécie de esqueleto ou osso aqui. É a própria casca. Isso aqui é como se fosse mais um exoesqueleto e, ao mesmo tempo, um esqueleto. Que seria o que acontece com um inseto, por exemplo, né? E esse esqueleto é feito de fibra de carbono, né? Eu estou vendo aqui uns adesivos da Lara. Provavelmente deve ser a fabricante da carroceria inteira e não só desses componentes que eu estou olhando aqui. E é uma fabricante muito famosa aí na parte de motorsport, de fabricação de... A Fórmula E, se eu não me engano, todo o carro é da Lara. E, pelo menos, a última vez que eu tinha visto. Eu não acompanho muito a Fórmula E, para ser sincero. Mas chama muita atenção aqui, por exemplo, essas barras laterais aqui. Que, provavelmente, eu chuto que seriam barras de proteção mais, não mais estruturais. Porque a estrutura parafusa aqui por fora, né? E isso aqui abriga, na verdade, aquela capa lateral do carro, né? Que, externamente, vai ter uma função aerodinâmica. Mas também para tapar e proteger os componentes aqui de arrefecimento, né? Radiador gigantesco, eu tenho um igual do outro lado. E esse é todo o duto de captação com... Ó, tem mais alguma coisa aqui. Ah, esse aqui é o rádio. Esse é o rádio do carro, está aqui embaixo. E, enfim, esse é o dato de captação do ar aqui para conduzir para os radiadores. E são radiadores... Da da Lara. Né? Provavelmente o carro inteiro é da Lara. Enfim, aqui eu tenho um trocador de calor. Vou chutar que seria do óleo, certo? Então, ó. Vou ter... É isso aí, ó. Entrada, saída, entrada, saída. Óleo e água. E esse carro, na verdade, está desmontado assim também, porque ele está fazendo um serviço na asa dianteira, no bico do carro, que sofreu um acidente numa das competições, né? E aí eles encomendam essas peças da Europa. Tem que ser feita sob medida. Não tem na prateleira. E demora e custa caro. Bem caro. Quanto? 18 mil dólares. Um bico. Um para-choque de 18 mil dólares. Você deu aquele totózinho. Deu uma trincadinha. Tem que trocar tudo. Que você reclama do seu funileiro aí, né? E aí aqui, ó. Voltando ainda para o motor. É. Desse lado, como eu falei, essa é a bomba de óleo do sistema de coleção do cárter seco. Então, aqui vai a embreagem que eles estão trocando. É uma embreagem de fibra de carbono. E o Darren falou que essa é uma embreagem de umas 5 polegadas, mais ou menos. Então, a embreagem é desse tamanho. E embreagens desses carros aqui, na verdade, é só para você iniciar o movimento, né? Quando o carro está parado no box, aí você vai sair, aí você inicia o movimento. Depois, as próprias trocas de marchas, né? Esses câmbios, assim, automatizados, sequenciais, etc. Elas são feitas com... Casando rotação do motor com a velocidade da roda, né? Então, o próprio carro faz o punta-ataco, dependendo da faixa que você está ali de velocidade. E as marchas trocam sem você fazer a atuação ali pelo pedal da embreagem. Na verdade, essa é a aleta da embreagem ali em cima, né? Só para o carro iniciar o movimento mesmo. Que ela existe, né? E aí, cara, tem muita coisa legal aqui. Eu podia... Pena que o tempo é curto aqui, mas tem tanta coisa legal aqui. A própria tampa de válvulas desse carro, que provavelmente foi feita em CNC, é uma chapa de alumínio. E provavelmente ela já está prendendo o próprio comando, né? O comando está aqui e eu tenho os parafusos. Que nem a tampa de válvulas de um TSI, por exemplo, de geração 2, né? A gente tem aquela tampa de válvulas já de metal. E a própria tampa é um mancal do comando. Enfim, ela é toda usinada e acabamento rústico, né? A gente vê a vide aqui, o ponto que a Fresa passou aqui para fazer esses formatos. Cara, muito interessante isso. Muito interessante. Aí a gente vê um sensorzinho Bosch aqui de pressão atmosférica, pré-borboleta. Lembrando que a gente tem esse intake aqui, ó. O ar ele é conduzido aqui e a gente acaba gerando uma pressão aqui dentro. Então esse motor, em velocidades maiores, conforme vai aumentando a velocidade, a pressão é maior que uma pressão atmosférica. Um pouquinho a mais, vai. 0,1 talvez. Não saberia, teria que ver o data log aqui desse sistema. Mas esse é um sistema de pressão positiva, né? Que acaba, o próprio movimento do carro começa a injetar ar para dentro do motor. É só você botar a tua mão para fora quando você tá lá assim por hora, você põe a tua mão na janela e a tua mão vai para trás, né? E essa é a pressão, mais ou menos, que você concentra aqui para encher esse motor mais. Então, muito interessante. Ah, e o mecânico está ali, ó. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. So, Darren, agora você está falando com muitos brasileiros que amam motosportes. Muito legal. E eu entendo que você tem algo muito especial aqui. Nós temos um carro de 2016 GP2. 2016? Sim. Esse carro saiu na série profissional GP2. Ok. De 2013 até 2017, quando mudaram para o novo carro com o halo. Então, esse carro foi homologado e saiu na série profissional. Foi o último sem o halo? Sim, sim. E quem foi o proprietário antes disso? O Prima Race Team, eu acredito, tinha o carro antes disso. É o que nós fizemos. Nós comprimimos da Europa e enviamos aqui. Ok, bom. Você levou esse carro? Eu ainda não fui esse carro. Não? Não, eu não tive o prazer. Eu tento. Eu acredito. Esse é o carro de Jerry. Esse é o carro de Jerry. Esse é o carro de Jerry. Esse é o seu. Uau! Para quem não sabe, o Jerry foi o que acabou de tirar em primeiro na prova que a gente assistiu. E esse é o carro dele, o Apsi, ou o carro perfeito. Certo? Não é um Mazda. O carro é o francês? Esse é um carro francês construído pelo Mechachrome. Mecachrome. A Mecachrome ainda construiu os pneus de corrida para os caras GP2, mas agora são turbos, eu acredito. Eles são turbos agora, não mais o V8. Isso é normalmente aspirado. Não parece muito bom. Rafa, bom trabalho, irmão. Até mais. Parabéns. Diga-lhe para os brasileiros. Viu? Ele fala em português. Eu estou falando em inglês. Parabéns, mano. Então, quando eles mudaram aos turbos? Com o HALO, quando o HALO saiu... Oh, para os 17, os pneus mudaram também. 18 ou 19, eu acredito. A nova versão com o HALO, eles foram para os turbos. Esse deveria ser melhor. Esse é melhor. Esse é, sim. Esse é o Carpon. Esse é, sim. Esse é como os antigos f1s, a área da V10. Isso parece quase tão bom que essas. Sim. Flat crank, 11,000 RPM. Um pequeno exausto. Com exausto. Com emergência. Sim. Esse carro é capaz de quase 200 km por hora. Uau. E um pouco de G no movimento de lado. Talvez de 5 a 6. Uau. 5 a 6 G. 4,5 G a 5. Uau. Você deve ter um vídeo desse carro com a enginela. Nós temos vídeos de isso, Renan. Você vai enviá-lo para nós? Sim, sim. Dê-me um e-mail e vamos colocar. Boa! Então, assiste aí o vídeo desse motor ligado. Ou acelerando. Vamos dar uma olhada. Isso deve ser uma ótima máquina, Renan. Parabéns. Parabéns. Muito impressionante. Muito impressionante. E um projeto também. bom. Ok. Vamos fazer o primeiro abastecimento do Autozan. Vamos dar uma olhada o que a gente tem de gasolina aqui. Comparar com o Brasil. Bom. Aqui a gente abre o tanque e não tem frentista, né? O pessoal não sabe disso. Olha como a gente compra gasolina aqui nos Estados Unidos, certo? Não tem comum, aditivada e sei lá o quê. O principal número que eles mostram é octanas. Isso porque cada motor, aqui a gente não tem a plaquinha, cada motor pode requerer, dependendo da sua construção, da sua concepção, gasolinas com diferentes octanas. E eu não faço ideia de qual seja a octanagem mínima requerida pelo motor Suzuki F6A aqui do nosso Autozan. Mas eu não vou arriscar. Aí eu tiro e vou escolher 93 octanas, que é a gasolina que tem a maior octanagem aqui do Autozan. Aí você vem e me pergunta, puxa, gasolina do Brasil deve ser uma porcaria, né? Na verdade não. Apesar de a gente estar falando aqui de AKI, que seria ROM mais MON dividido por 2, 93 octanas, 87, 89, 83. A 89 que a gente tem aqui é equivalente a nossa comum lá. 6 galões. Eu não sei se tá funcionando, deixa eu só dar uma olhada lá no ponteiro e sei que ele subiu. Não faço ideia, 6 galões não faço ideia. A gasolina, isso aqui seria equivalente a uma comum de octanagem e 93 não é nem perto do que a gente tem na Podium e na Autopra Pro, que seria 97 e 96. Então, de certa forma, a gasolina do Brasil é superior à gasolina que a gente encontra no Texas, no coração da indústria petroleira americana. Hã? Nada mal, hein? Pensa nisso. 6 galões e meio. É isso. Hã? Bom, e após rodar por volta de seus 400km, com o Autozan nós começamos a ter os primeiros problemas. Eu tenho duas luzes acesas no painel agora. A primeira luz é uma luz amarela com o símbolo de um escapamento e uma temperatura. Eu acredito que possa ser algum tipo de sensor de EGT ou sonda. não faço ideia como é que funciona o sistema elétrico desse carro de gestão lá da ECU. Não sei, eu acredito que ele nem tomada tenha. E que nem eu falei, ele não tem luz de injeção esse carro, tem só essa luz de catalisador. E do outro lado eu tenho uma outra luz que também é complicada, que é uma luz de bateria vermelha acesa e as duas estão presentes. Mas, o carro não está perdendo potência, o ar condicionado está gelando e eu não acho que esse carro tenha mais de uma correia e elas estão acesas. Então, não acho que seja tipo uma correia estourada e não vejo o carro ficando fraco. Enfim, não sei o que está acontecendo. A temperatura pelo menos do motor está controlada, não está subindo, não está nada. Se for um alternador que não esteja carregando e essa seja tipo a luz piloto, eu posso estar rodando só com o que restou de suco lá na bateria até ela acabar e o carro começar a ficar fraco. Geralmente, a ventilação aqui, o motor começa a ficar mais devagar, o carro começa a falhar porque não tem energia lá para ignição. Esses seriam os sintomas. É, não ia ser uma viagem perfeita, né? Bom, acho que a gente vai morrer. Olha! 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 O carro está estreia. É capaz de a gente morrer em breve, hein? Bateria! É! Agora não está mais acelerando. Não, mas é que ainda... Se botar na velocidade 3 está forte ainda. O ar ainda está chegando bem. Cara! Está vendo? Está sentindo a... Olha! 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 É isso! Então vamos desligar. Vamos passar calor. Vamos para o suco até onde dá. E depois eu vejo o que eu faço. Olha! 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 A gente vai morrer. A gente vai morrer. Quase sem energia. Olha! Olha! Vamos ver! Você ainda tem que correr lá. Você tem alternador. Enfim. É! Estou certinho. Está sem correr no alternador. Olha lá! O alternador está sem correr. Pulou a correr. Igual o condicionador. O condicionador deve ser outra corrida. É! Tem outra corrida que vai para lá. Corrida alternador já era. Onde é que eu vou achar uma corrida de um Autozan, mano? O problema é isso, né? Se essa corrida é assim, como é que está a corrida de entrada do carro? Bom! Um problema por cada vez, hein? Bom! Vamos tentar andar até onde der. Daqui a pouco ele vai morrer. E guardar o carro em algum lugar. Minha gente segura. A gente precisa do... O que a gente tem de corrente aqui. A gente precisa para ter ignição e leitura dos sensores ali. Da injeção. Que é basicamente coisa que... Puxa mais ou menos. Daqui a pouco ele vai morrer. Vamos empurrar o Autozan hoje. Até a temperatura está caindo, mas porque provavelmente o sinal, a tensão do sinal... Não vou nem ligar porque se eu desligar é pior, né? Não vou nem desligar, quer dizer. Ele não vai pegar mais. Será que a gente consegue? Tomara que seja uma correia... Um padrão. De carro velho. Nossa! O sinal mais longo do mundo. O semáforo mais longo do mundo agora. Eu acho que até o Clayton está com calor agora. Hahahaha! Bom... Desses motores mais velhos... É que é tudo quase analógico, né? Com exceção do sistema de ignição e os bicos ali para dar aquela bateria. Não tem acelerador eletrônico. Não tem o Alvetropic. Não tem variador de pleno de 812. Ah, chegamos? Não acredito. Ele está quase morrendo. Pior que... Mano, eu vou te confiar essa cara. Eu acho que eu vi essa correia pulando. No retrovisor? Não. Quando a gente estava saindo do autódromo. Será que eu... Não, eu não vou testar o motor de partida. Por que que eu faria essa? Está funcionando. O problema é outro. Esse aqui eu acho que é polegada. Não, mas tem milímetros também. Lá deve ser 12 ou 14. O japonês tem medo do 13, então eles não fazem parafuso nos 13. E eu estou falando sério. O japonês não tem parafuso 13. É 12 ou 14, lá. Talvez essa, mas vamos ver. Primeiro se tem a correia, senão não adianta nada. Como consertar o seu Civic? E é grosso, hein? Olha lá. Fala sério. Seus Estados Unidos, do it yourself. Aí você pega um desse. Pega algumas dessas aqui, ó. E aí você resolve na sua casa. Ou tenta, né? O que eu posso fazer para você? É... É um V-Belt. Um V-Belt. Um V. É um 17... 500... Esse... 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 Um... Esse é um Suzuki. 5 números em, deixa eu ver se esse aqui vem 17 Oh, você tem isso! Então, os primeiros três números, eu quero dizer, eles vêm com os primeiros 5 números As longas são as mesmas, eu posso... Você tem isso aqui? Não, não Esse aqui você vai precisar comprar, vai ser no frio No frio? Não, isso é muito longo para mim Eu acho que mais tarde vai ser no frio, mas você vai precisar pagar 8 dólares em vendas No frio? Sim Então, sim, se você puder me dar uma camiseta de cerca de esse tamanho, eu posso provar essa Quarta, se pagar, ou sexta Sexta a gente já está em Miami Ou não Vamos ver se tem algum equivalente que a gente possa adaptá-la Obrigada Obrigada Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Eu aprendi um jeito de abrir o Autozan, quer ver? O ideal é você puxa e ele abre, certo? Mas ele não abre, porque ele está travado Agora Agora sim, moleque Então em teoria Então em teoria, a correia é uma 17452 Essa daqui é uma 17455 Teoria 3mm a mais Primeiro eu preciso ver se o V é o certo Parece muito grande Não vai ser essa Parece que a correia, pelo menos o V encaixa bem Não sei se que eu consigo pegar a polia do motor aqui Agora complicou porque a polia do ar condicionado ela vai por cima Olha A correia do ar condicionado ela está por cima Então ela está na frente E aí a correia do ar condicionado ela vai para lá assim ó E ela está aqui assim ó E eu preciso passar ela aqui ó E vim para o alternador E para soltar do ar condicionado não adianta, vai ter que ser por baixo Se fosse só do alternador eu conseguia soltar por aqui ó Então Vamos precisar de um elevador, não adianta Ali do lado tem uma Goodyear Só que só vai abrir terça-feira Amanhã é feriado Cara, se fosse na frente já Tem que ser uma metade dessa aqui mano Vamos voltar lá, vamos trocar Vamos pegar, é uma outra, vai ser uma menor Música Bom, então o que que eu fiz? Como o carro consome muita pouca energia Consegui uma outra bateria ali Eu vou trocar Consegui também um Battery Charger E a gente conseguiu falar com o Darren lá E ele falou que ele vai receber amanhã gente E aí eu tenho dois problemas O primeiro que eu preciso resolver agora Que é esse carro no estacionamento da loja Os caras já estão olhando Freio Então, o que eu vou fazer Eu vou mudar Porque o problema agora não é mais combustível E sim Energia, certo? Que nem um carro elétrico Então eu vou trocar a bateria do Autozan Vou botar essa que tem mais carga Que permite eu Andar Nossa, que porcaria de ferramenta que eu comprei E aí a gente vai andar até o hotel Vou deixar as duas carregando E depois amanhã eu vou dirigindo pro Darren Que aí eu resolvo o segundo problema Que é o custo do guincho aqui Que é caro também Certo? Bom, o problema urgente de tirar o carro do estacionamento está resolvido Agora vamos pra casa Vamos carregar a bateria E planejar amanhã Tentar chegar de novo na pista Que é 200km Um pouquinho menos 160km Ida só Mas é isso aí Certo? Então bora, bora continuar Então vamos lá O que que a gente fez? Vamos utilizar o Autozan com a mesma limitação que um carro elétrico tem Que é pela limitação das baterias Como eu não tenho mais alternador enchendo a caixa d'água Caixa d'água só tá baixando É uma caixa d'água nova Tá cheia, comprei na loja E agora eu tô com a outra bateria do carro aqui nos pés E comprei um carregador de bateria Eu botei uma bateria maior Que não é... Não serve no suporte Então Ela tá meio solta lá Dei uma isolada no positivo Pra só não encostar na... Pra não encostar na... Na carroceria e não pegar fogo Mas a gente vai usar a carga dessa bateria pra chegar lá Aí chegando lá eu vou carregar as duas E amanhã a gente conseguiu Com o Darren Liguei pra ele Agora consegui falar com ele Ele falou Que ele libera o elevador pra gente E eu preciso do elevador Pra desmontar a correia do ar-condicionado Pra eu conseguir passar a correia do alternador Que é montada antes E aí a gente... Chegando lá Chegando lá Usando o recurso da oficina que ele tem lá A gente vai medir a correia E isso foi uma outra coisa que também ficou... Não ficou claro Na verdade eu acho que tem um problema de conversão de unidades aqui O partilão O partilão original dessa correia Vou fazer a cura bem devagar Pra bateria não tombar O partilão original dessa correia É a É a Dezessete Quinhentos e vinte e um Geralmente a dezessete É a Espessura Assim da correia E quinhentos e vinte e um é o comprimento Só que aí A gente pegou uma Quinhentos e dezessete Quinhentos... Não... É... Dezessete, quinhentos e... Não lembro agora o último número Mas algo muito próximo ali Do... Do número original Ficou muito longa Na verdade Depois no meio do caminho Eu vi que eu fui meio burro Porque eu podia pegar o cadarço do Arthur E... Usar ele pra fazer a medição E aí eu ia com o cadarço lá na loja Assim como eu faço na Vanguard Por exemplo Enfim, eu comprei Algumas correias Próximas do que eu achei Que serviria Assim, totalmente no feeling Mas amanhã a gente vai Ter mais espaço e Recurso pra trabalhar no carro E... Aí eu vou tentar resolver Esse problema da correia Que é um problema simples Se isso aqui fosse um Fusca Já estaria resolvido Mas Motosan é um pouco mais difícil Então é isso Se isso aqui Não tá emocionante pra vocês Se você... Eu não sei o que é Porque aí eu já tô pingando aqui E isso aqui a viagem nem começou senhores Então eu recomendo senhores Nesse momento se inscrever no canal Ativar as notificações Porque eu realmente pretendo Chegar em Miami com esse carro Eu, Arthurzinho e Clayton Vamos chegar em Miami E o Autozan vai nos levar até lá Certo senhores? É isso Se inscreve aí Ativa as notificações E vem com a gente Até Miami Dentro Do carro perfeito Vamos lá Estamos com o Autozan aqui Mais um dia Um dia de solução de problema Seu objetivo ainda é chegar em Miami E eu estou numa pista E eu estou numa pista Tchau 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 Tchau